Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu não sei quantos dias pode se falar de quarentena eu já estou trabalhando normal na empresa, na tudo, mas final de semana eu estou o máximo tentando ficar em casa para evitarmos, e gente, eu estou aproveitando esses dias para testar muita coisa, tanto do que eu recebi tanto do que eu queria comprar também, para testar, para saber se no meu cabelo ia dar certo, se iria funcionar então é exatamente isso que eu estou fazendo durante esses dias, testando muita coisa para saber o que é melhor para o nosso cabelo e gente, eu recebi aqui um condicionador da Salon Line, não veio a linha completa, veio apenas o condicionador e o creme para pentear, eu já testei o condicionador e eu vim aqui para contar para vocês o que eu achei Lu, mas é um condicionador de criança, mas todo mundo pode usar, gente, porque olha, eu vou contar para vocês primeiro deixa eu mostrar a embalagem para vocês, que é esse daqui, ó ó, dá para ver certinho? esse daqui é o SOS Cachos Kids, é o condicionador para cabelos ondulados, cacheados, crespos e volumosos, gente maciez, hidratação, sem frizz, redução de volume, hipoalérgico, dermatologicamente testado e vegano sim, gente, ele é óleo de coco, aloe vera, sem sal e assim, gente, sério tá falando aqui que é uma nova embalagem, eu não lembro, não sei qual era a embalagem antiga mas, gente, ele tem um cheirinho de chiclete que é assim, irresistível vocês sabem, eu já falei muitas vezes aqui no canal, que muitos dos produtos me conquista pelo cheiro porque eu sou apaixonada, e assim, esse daqui não foi diferente, ele tem um cheirinho de chiclete perfeito, gente, perfeito eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da consistência dele, ó deixa eu pegar pela tampa, porque aí vem um pouquinho ó um pouquinho para vocês verem vai tá vendo? Ele tem uma consistência de um condicionador bem cremoso lembra muito como se fosse um creme para pentear então assim, não precisa pegar uma quantidade muito grande o pouquinho que você pega, você consegue deixar o seu cabelo super macio e espalhar por ele por completo então assim, ó ele é bem grossinho, ó e bem cremoso e eu passei, eu usei o condicionador outro condicionador da linha Salon Line e depois eu usei esse condicionador para ver realmente qual seria o efeito, tudo vou mostrar aqui para vocês rapidinho só um vídeo de como eu usei o condicionador como eu sempre uso mas eu acho sempre bom gravar porque vocês sempre gostam de ver aí na hora de lavando o cabelo, né? então eu vou passar aqui rapidinho e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto